Em duas semanas, cerca de 85 mil pessoas já usaram um aplicativo desenvolvido pelo Banco Central que ajuda a identificar notas falsas pelo celular. A ferramenta, chamada Dinheiro Brasileiro, está sendo uma grande aliada nessa época de Copa, quando gente do mundo inteiro passa por aqui. O vendedor de coco, Selvino, conta que já encontrou uma nota falsa de real. Hoje, Selvino tenta prestar atenção nas notas grandes que recebe dos clientes, para evitar o prejuízo. Agora pode estar cheio do jeito que for, que eu paro para ver quando é uma nota grande, de 100, 50, de 20, até de 10. E para ajudar a população a reconhecer cédulas falsas, foi lançado recentemente pelo Banco Central um aplicativo para tablets e smartphones, conhecido como Dinheiro Brasileiro. 85 mil pessoas já baixaram a ferramenta. O aplicativo pode ser um aliado dos comerciantes e consumidores durante a Copa do Mundo, época em que devem ser movimentados mais de 6 bilhões de reais por mais de 3 milhões de visitantes. A ferramenta está disponível de graça, em português, inglês e espanhol, no site do Banco Central. Para verificar se o dinheiro é verdadeiro, basta posicionar a nota em frente à câmera do aparelho. E o aplicativo identifica a cédula, além de mostrar os elementos de segurança que devem ser observados, como a marca d'água e as microimpressões, por exemplo. Tudo que for para prevenir é bom, sempre bom.